E o segredo, que foi uma outra sacada que eu tive que ter como apresentador. Porque quando eu voltei para a RedeTV em 2013, eu me convidava para fazer um programa de manhã, eu falei, pô, mas o que eu vou fazer? Programa de manhã é complicado, tem negócio de cozinha, né? Negócio de cozinha, papo, fofoca, tal. Eu falei, vou fazer um programa de segredo, todo mundo tem segredo. Aí foi quando começou a criar as coisas, que virou um segredo, virou humor com realidade. Isso é uma das coisas maravilhosas, cara. Cara, não sei, tudo é muito bom, a sua reação com segredo, com tudo. A do cheeseburger. Qual que foi a que você olhou e falou assim, ah, mano, você está de sacanagem. Mas qual que foi o segredo que você mais deu risada, o segredo mais assim, foi assim, o que você... Do cheeseburger, nem tenho. Cheeseburger é ícone. Vamos tirar, isso é um ícone. Diz que é. Agora, a mulher que chegou para a mãe, o segredo que ela revela para a mãe é o seguinte. Mãe, eu tenho um segredo para te revelar. Eu, tá. Pode revelar. Mãe, eu quero te dizer que eu estou namorando um homem visível. A mãe, como é que é? E eu, como? Inclusive, eu quero te dizer que ele acabou de entrar, vocês nem viram, está aqui do meu lado. Aí, esse homem... Então, como é que eu converso com ele? Não pode perguntar que ele te responde. Ô, homem... Aí eu entro na pilha, né, meu? Eu entro na pilha. E aí, meu? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem com você? Legal. E aí? Tranquilo? O do cacete, eu conversava com o homem visível. Aí eu falei assim, eu estou ficando maluco, mas tudo bem. Eu vou entrar nessa pilha legal. Aí eu entro lá do humorista, né? Falei, pô, beleza. Ô, rapaz, você... Pô, gente boa, meu. Pô, legal. Gente boa. Gente boa. Puta, vocês não estão vendo mais isso. Pô, o cara bem vestido. Pô, eu falando para a mãe dela. Os familiares não sabem desses... Não sabem, não sabem. Familiar não sabem. Aí o seguinte, aí vem a... Aí tem o outro que a mulher chega e fala assim, O que eu queria revelar para mim Que todos os batons... Elas moravam juntos, todos os batons que estavam sumindo da casa Que é o seguinte, ela estava comendo batom para ficar bonita por dentro. Nossa, mano. Aí é bonitão, pô, beleza. Então, imagina se essa moda pega, meu. Você é mais beleza, né? Entendeu? Ou o cara que foi para Marte, porra. Foi abduzido. Tem alguém que falou que é vampiro. Vampiro? Vampiro. Que é o Michael Jackson. Não, do cacete que o cara falou. Eu sou o Michael Jackson. E cara, eu dança. Aí falou assim, eu falei, um exemplo. Não me lembro o nome do cara. Eu falei, ô William. O William não, Michael Jackson. Aqui é o Michael Jackson que está aqui agora. Aí eu falei, legal, bispo. Puta honra conhecer você, Michael. E o seguinte... Tem que entrar, né? Tem que entrar. Então, é o que eu digo. O apresentador não é uma palavra não ser apresentador. Seria um animador de programa, né? Quer dizer, um entertainment, né? E isso... Eu falei, quando o segredo é sério, eu levo na seriedade. Quando o segredo é bizarro, eu levo para bizarrice, né? Lógico. Mas é isso que fica legal. É a sua reação ali, a sacanagem, a zoeira. Porque se você não entrar na pilha dos caras... Entendeu? Qual é a graça que tem? Entendeu? Porque você tem que fazer... Você tem que entreter o telespectador. Essa foi a escola que eu tive. Você tem que entreter. Não importa. Você tem que entreter. Por isso que as pessoas... O maior problema que eu vejo, às vezes... Que coisa que vocês não têm. Vocês não têm. Que eu acho muito legal. Quer dizer, é a vergonha do errar. É a vergonha da zoeira. É a vergonha da bizarrice. É a vergonha da... Porque é um rótulo que às vezes se fazem de determinados artistas. Que o cara é intocável. Não, não sei o que. Isso aqui não pode. Isso aqui é tudo certinho. Isso aqui porque não... Não posso errar. Não posso falar errado. Não posso falar errado. Não sei o que. Agora, o cara está voltando. Ah, errei. Não. Às vezes o que está no palco, eu falo assim para o... O cara vai me pedir... Vai lá. Vou dar para fazer uma presepada, né? Fazer o suspense do... O para, para, para foi criado para poder fazer merchandising. Fazer suspense para poder continuar, para poder gerar... Eu gostava quando eu vi a câmera, ele estava assim, ó. Para, 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 para. Meu Deus, cara. É muito louco. Então, essas coisas eu fui criando, esses bordões. Como vamos rir, vamos rir, vamos rir. Porque para poder você virar bordão. Muito bom, cara. Para você poder ficar na... Ah, já aconteceu no cinema, entrar, todo mundo sabe? Estou entrando e tal, não sei o que. Apaga a luz e os caras começam. Vamos rir, vamos rir. É muito louco, né? Então, isso prova a identificação que você tem. Então, isso é um feedback que você tem legal do público. Pô, o para, 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 eu acho que foi um bordão do cacete, mano. É, eu fiz vários comerciais para, 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 para. Ó, a Netflix, eu fiz o teste filiado e o para, para, para. Um comercial para... O pessoal do WhatsApp e Idem, né? Que é o para, para, para. Fiz para outras empresas, sempre usando os bordões, né? Então, porque isso virou uma marca. E eu acho que não pode parar por aí. Tem que sempre mudar. Você tem que sempre se revertar. Foi proposital esse para, para, ou foi acontecendo? Aconteceu. Não foi proposital. Se tornou proposital quando eu saquei que podia. O Vamos Rir foi. Vamos Rir. Vamos Rir, vamos Rir, vamos Rir. Porque domingo à noite, né? Falei, porra, meu, domingo à noite, puta. Eu mesmo, o que que eu vou assistindo domingo à noite? Porque eu sou do Maia. Quando eu fui fazer o Fantástico, eu trabalhei. Quando eu fui fazer eu, o Fantástico, essa parte que eu te falei. Eu falei, putz, eu assisto esse programa desde de manhã, desde criança. E eu falei assim, porra, como é que eu vou fazer esse programa? Que, porra, eu mesmo ficava puto de ver. Porque eu sabia que eu tinha que ir para a escola de manhã. É verdade. Então, quando você fala, quando você vê aquela música, é fantástico. Você fala, fudeu, acabou o domingo. Na tarde. Começou a segunda. Entendeu? Na tristeza. E eu estava lá. Então, eu falei, porra, ainda bem que eu estou fazendo humor, né? Então, essas coisas da vida da gente, que vai passando. E outra, o artista tem muitos altos e baixos. Então, não tem essa história de alto. Tem altos e baixos. Agora, é importante o artista saber que ele tem que se renovar. O importante é o artista saber, em qualquer profissão, né? Mas o artista, mais ainda, porque ele é cobrado. Ele é muito cobrado. Vocês são cobrados com cliques. Nós somos cobrados por audiência de bop. Né? Então, é... Você imagina tensão? Minuto a minuto. Isso que eu ia falar, minuto a minuto. Fica com o cara, assim, na sua frente. Oh, está subindo. Faz. Muda essa porra aí que está acontecendo. Faz. Isso mesmo. É que nem a cotação da bolsa, meu. Pá, aquela grita. Só que lá você não pode gritar, né, meu? Então, é... Mas é um... É um estresse que eu digo sempre que é o estresse do tesão. Isso que eu ia perguntar. Não é gostoso quando o cara fala assim que subiu a audiência. É, estresse do tesão. Mesmo... E outra, quando você, por algum momento, perde, é o momento que... Eu faço reunião com a equipe, ganhando ou perdendo a audiência naquele dia. Quando ganha, eu falo, oh, bicho, quem vive de passado é museu. Isso já era. Ok? Beleza. Amanhã é outro programa. Então... E outra, quando o pé fala, isso aí, da mesma forma que eu falei pra vocês, semana passada, ganha, beleza? Ou é a mesma coisa que eu falo, acabou, isso aí, já era. Amanhã é outro dia, vamos ganhar. Entendeu? Então, é a jogada. A comunicação é assim. Televisão, nós estamos ali dando aquela tapa mesmo. E outra, tem que respeitar o concorrente. Entendeu? Você nunca pode desmerecer o concorrente. Quando vem alguém da minha presença, pô, aqueles caras, porno são porno. Não, 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 não. Se eles estão lá, nesse horário, é porque são bons. Então, você tem que ir lá brigar pra ganhar. Uma coisa é concorrente, uma coisa é invejar os outros. Concorrência sempre. A concorrência, você tem que brigar com o grande. Porque você brigar com o Zé Ruela, não dá. Brigar com o Zé Ruela, não dá. Por exemplo, eu te contei aqui. O teste ganhava de quem? Do Jornal da Globo e do Jô. Tesão. Agora você vai ganhar da TV Rodoviária, não dá, né, meu? Porra, esse é o tesão. É gostoso. É gostoso quando você ganha de grande. De grande. Na liderança, senhor.